Passar vergonha em público é algo constrangedor. Vergonha por estarmos mal vestidos e bem diferentes do que a ocasião pede, ou por alguém nos chamar a atenção publicamente. Hoje é quarta-feira, 13 de março. Não tenho vergonha. A vergonha impede muitas pessoas de viverem da forma como gostariam. O medo de fazer algo embaraçoso faz com que assumam o papel de observadoras. Em seguida, surge o arrependimento de não ter tido coragem para fazer o que desejavam. É um ciclo torturante que se perpetua por anos até que seja quebrado. É natural ficar envergonhado de vez em quando, especialmente em certas situações sociais. Na maioria das vezes, as pessoas ansiosas costumam sentir mais vergonha que outras. O problema é quando esse sentimento causa angústia por tê-lo impedido de fazer o que gostaria. Não precisamos ter vergonha de nos posicionarmos, sempre lembrando da educação e bons modos sociais. A atitude é fundamental para que possamos expressar nossa opinião e anseios e jamais permitirmos sermos massa de manobra nas mãos de quem quer que seja. Principalmente quando se trata da nossa fé. Podemos nos declarar por Jesus sempre que tivermos oportunidade, sem constrangimento. Pessoas se posicionam por aí, vestindo suas roupas, fazendo desenhos por todo o corpo como se fosse um quadro, pintando o cabelo de qualquer cor, e todos dizem, isso é atitude. Então, quando falamos de Cristo, devemos receber o mesmo respeito e a admiração por todos também. O apóstolo Paulo alertou os recém-conversos em Roma sobre esse assunto. Acompanhe o texto no livro de Romanos, no capítulo 1, e o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo era destemido, no popular, sem vergonha. Amava tanto a Jesus, que fazia dele o alicerce de sua vida. Tinha prazer em falar de toda a história, sofrimento e glorificação de Cristo, aonde quer que ia. Esteve diante de pessoas simples, como de autoridades também. E seu comportamento era o mesmo sempre. Usava de sua liberdade para pregar o Evangelho de Cristo. Em nosso país temos liberdade religiosa. Isso nos confere o direito de termos nossa fé. Podemos ser cristãos, espíritas, seguir o candomblé. Enfim, qualquer religião pode ser seguida sem nenhum constrangimento. Contudo, alguns querem fazer de sua falta de fé um paradigma de vida. E fazem questão de impor essa conduta poeril. Na última sexta-feira, dia 8, Jean Williams, vencedor do Big Brother Brasil 5, mais conhecido por seus escândalos ideológicos, gerou polêmica ao relatar um episódio em que solicitou a um taxista que desligasse o rádio do seu carro devido à transmissão de um programa evangélico. Em um post nas redes sociais, ele descreveu o ocorrido e expressou sua posição sobre a questão. Acabo de mandar uma real para o taxista. Quando entrei em seu carro, ele aumentou o rádio com um programa proselitista neopentencostal. Pedi que desligasse. Ele relutou em silêncio uns 10 segundos. Repeti o pedido e ele então desligou. Que espetacular comportamento desse indivíduo, não acham? Tenho certeza que se o taxista estivesse escutando no seu rádio as manifestações da parada gay em São Paulo, a história teria um desfecho totalmente contrário. Precisamos respeitar as escolhas de todas as pessoas, mais ainda quando invadimos o ambiente particular delas. Precisamos falar de Jesus sempre, mas nunca esquecendo o respeito à privacidade de ninguém. E jamais termos vergonha desse evangelho que salva. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelo privilégio de falarmos do amor do Teu Filho, do Evangelho Eterno, das boas novas de salvação. Use a cada um de nós a cada dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.